MÚSICA Depois da festa pequena que teve lugar no Domingo de Páscoa, a cidade de Laulé encheu-se para receber o momento alto da festa da Mãe Soberana, a chamada Festa Grande, que aconteceu no passado dia 30 de Abril. A festa da Mãe Soberana constitui uma tradição que remonta ao século XVI e que faz parte da vivência de toda a comunidade loutana. Pelo número de visitantes que atraem a cidade, é também um dos mais importantes eventos que decorrem no Conselho de Laulé. Vem-se aqui em cima da piedade, nossa Mãe Soberana. Rogai por nós. Vem-se aqui em cima da piedade, nossa Mãe Soberana. Rogai por nós. Viva Mãe Soberana! Viva! A Mãe Soberana é a maior festa dos loutanos, a maior festa religiosa, é a festa da identidade e da alma dos loutanos. A nível nacional também já é de grande importância, não é? A nível nacional esta festa é a sul, portanto, de Fátima, a maior manifestação religiosa. é um culto mariano com grande aceitação popular, não só na cidade de Laulé, mas em toda a região e até no sul do país. E, portanto, começa a ser uma manifestação com peso, tanto que estará em vias de reconhecimento por parte da diocese de Faro a declaração de Nossa Senhora da Piedade, padroeira do Algarve. Milhares de visitantes foram recebidos de braços abertos, entre fiéis ou interessados, nesta manifestação cultural e religiosa para verem Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Laulé, regressar à sua ermida. Mas este sentimento único vivido neste dia não deve ser esquecido durante o resto do ano. Maria é aquela que melhor nos mostra o rosto de ternura e de misericórdia de Deus e esta tradição aqui tão acentuada da Mãe Soberana em Laulé sintetiza toda essa espiritualidade que ao longo dos tempos os cristãos vêm manifestando para com a Nossa Senhora e se vê num grande aumento. Antes de mais, também para mim é de uma enorme importância porque é a primeira vez que posso participar graças ao convite amigo do Sr. Dom Manuel Quintas, o Bispo do Algarve e tocar assim tão de perto a alma do povo aqui no sul de Portugal é fantástico. Que mensagem gostaria de deixar aos fiéis aqui presentes? Uma mensagem de esperança e de alegria nos tempos tão complexos que vivemos. Maria ao pé da cruz, que é o mistério que, aos pés da cruz, que celebra aqui em Laulé, a Senhora da Piedade, a Mãe Soberana, ensina-nos que é preciso estar com esta soberania, com esta grandeza, com esta abertura do coração a Deus e aos outros para que não sejamos daqueles que passam pela vida sem que a vida passe por eles. A grande precisão que percorreu as principais ruas da cidade, acompanhada pela banda filarmónica, artistas de Minerva, não seria possível sem a força dos homens do Andor. Naschei comigo, a minha família já pega 200 e tal anos do Andor, foram ilhas, e tenho sido sempre uma emoção, e é uma das coisas mais simples, que representa o amor de mãe, e é uma coisa que dá-me um grande calor, uma grande virtude, e esta coisa da Mãe Soberana tem muitas coisas, às vezes não compreende. É uma coisa que precisa muito esforço, e muita força de vontade, e não é só a força, é um conjunto, é um sentimento, uma pessoa ser um bom chefe de família, gostar do próximo, e aquele calor do povo, o lenço assinado, a larmes a correr, a alcalá, a criança, ao colo de mamãe, a coadir, saúde. É um prazer enorme, tanto eu como os meus colegas, poder levar o Andor da Mãe Soberana, somos do Lé, é um orgulho, é uma tradição, e nós comecemos de votos da Mãe Soberana, fazemos-o com todo o prazer, com todo o gosto, e é um dos maiores orgulhos que nós temos. Como é que descreveria esta festa para quem nunca veio? Convidava as pessoas a vir, porque a festa é religiosa, mas também tem algo de espetáculo, acho que quem vem à festa, e assiste à subida, no próximo ano está cá outra vez, e fazia votos para quem nunca veio, para que viesse à nossa festa, porque serão todos bem recebidos. Às 18 horas, teve lugar o encerramento da procissão litúrgica no Largo de São Francisco, seguindo-se a subida para o santuário. Os oito homens do Andor, que carregam o Andor, sobem o ingremecerro, num ritmo acelerado, ao compasso da música da banda filarmónica, e com a população sempre a ajudar. e com a população sempre a ajudar. Amém. Primeira vez que vem aqui? Não, já há seis anos. O que é que acha da festa deste ano? Maravilhosa. Todos os anos eu acho maravilhosa. O que é que sentiu na subida? E muita emoção, como sempre. É a primeira vez que vem à festa? Não, já há muitos, muitos anos. E o que é que acha em comparação aos outros anos? Nada a pensar. Tinha menos pessoas, mas afinal, agora no fim vi que estava mesmo muita gente. O que é que significa este dia para si? Este dia significa muito. E sou residente em Lolei e isto para os loutanos é... Mesmo que a pessoa não seja crente, mesmo não seja crente, penso que esta subida e a emoção que as pessoas sentem ao ver a figura a passar e a santa a passar é indescritível. E sentir, sentir a mãe soberana, acho que só mesmo a gente volta. Só mesmo os voltantes. É um momento um bocado mágico. É uma energia que se gera ali, de repente, um bocado inexplicável. Só assistindo mesmo. É muita emoção. É muita emoção. Obrigado.